Benzinho me beija, benzinho me abraça, benzinho perdoa, se eu lhe magoei, as coisas que eu disse, que fez você chorar, foi tudo tolice, eu não vou mais brigar. Ai, benzinho me beija, benzinho me abraça, benzinho não deixa, nosso amor terminar. Benzinho me beija, benzinho me abraça, benzinho não aguento, mas sofrerá sim, me aqueça em seus braços, pra que eu possa dormir. Ai, benzinho me beija, benzinho me abraça, benzinho perdoa, se eu lhe magoei, as coisas que eu disse, que fez você chorar, foi tudo tolice, eu não vou mais brigar. Ai, benzinho me beija, benzinho me abraça, benzinho não deixa, nosso amor terminar. Benzinho me beija, benzinho me abraça, benzinho não aguento, mas sofrerá sim, me aqueça em seus braços, pra que eu possa dormir. Ai, benzinho me beija, benzinho me abraça, benzinho perdoa, se eu lhe magoei, as coisas que eu disse, que fez você chorar, foi tudo tolice.